Agora, nós atrapalhamos realmente a economia de alguns países. Quando alguns falam que, ó, cuidado com o que você está falando, que tal país não pode importar commodities, soja tua, não vai acontecer, porque eles precisam mais do que nós. Se não importarem mais soja nossa, o preço da soja que sai de outros países vai lá para cima. Fica quase impossível esse país só viver com uma preço da soja tão alta. Quem sabe até seria bom nós criarmos o pep da soja um dia, quem sabe. Tenha clima, é isso aí, tenha clima para fazer o pep da soja no Brasil.